Boa tarde, pessoal. Então, eu estou aqui em Foz do Iguaçu para mostrar para vocês como funciona o Congresso Científico Padrão. Esse vai ser mais um Profissão Cientista. Então, daqui a meia hora, mais ou menos, vai começar a 44ª Reunião da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, a SBBQ, em associação à União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular. Também participa do Congresso, é um congresso internacional, e a abertura vai ser dada pelo professor da Universidade de Yale, Tom Stentis, eu acho que é assim que fala, que é Prêmio Nobel de Química, ganhou o Prêmio Nobel em 2009 pelos seus estudos como tibossomos, que são estruturas celulares que sintetizam, fazem as proteínas das células dos seres vivos, todos eles, basicamente. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o congresso, vou mostrar também como é que são as outras coisas que temos por aí, então, acho que vai ser um vídeo bem divertido, espero que vocês aproveitem. Vocês devem ter reparado também que está todo mundo falando inglês, né? Então, o congresso internacional, vai ter os congressos nacionais, na verdade, dependendo da área que você vai trabalhar, os congressos são todos falados em inglês, as palestras são em inglês, as introduções são em inglês, as pessoas falam em inglês o tempo inteiro. Então, se você está pensando, se você que está me assistindo, pensa em entrar para o mundo acadêmico, conseguir carreira científica, é obrigatório saber inglês, não há nenhuma dúvida disso, toda a literatura é em inglês, tudo que a gente vai ler em inglês, tudo que a gente vai escrever vai ser em inglês, e todas as palestras e congressos vão ser basicamente em inglês. Então, se você está pensando, vou fazer vestibular, fazer o Enem, vou entrar para uma carreira científica, alguma coisa, entra num curso de inglês, estuda inglês de alguma forma, faz qualquer tipo de curso online, qualquer coisa para falar inglês. Espanhol, esquece, vai ser basicamente útil. E a mula aqui esqueceu de verificar o celular e não percebeu que a memória estava cheia e não conseguiu gravar o prêmio novo falando. Espertam! O��시로, ao final, tudo é xiao dun jeng. Ele é o mais apão de ser Green, eu já veni ter do dapat de trabalhar com. Ele é incrível. Ele só ganhou um cursos de degree um pouco de... um pouco de... um pouco de... um pouco de... um pouco mais. Um... se você quer me servir no te lavar, eu já retudo contar contigo sobre eles. Ele é roofido para mim. Um dos anos de que... um dos anos de parto, Mas esse é realmente importante. Muito obrigado. Isso concluiu a sessão. Se divertiu. É porque eu vi muitas pessoas vindo. Eu me referi a que as pessoas sentem e ouviram a conversa do professor Salvador Mucada, em vez de interrompendo, vindo, vindo, e indo. Então, essa é a razão do meu delay, que é muito confiante à minha natureza Suíça. Sim, eu fui nascido em Honduras. Mas antes de sua vida, muito antes, eu acho, sua família mudou para Salvador, para Honduras. E então, de lá, ele mudou para Inglaterra. E essa é a primeira mensagem que é importante, talvez, para mostrar para os jovens. É a mobilidade. A mudança. Se você está morto em um lugar, não se preocupa de ir para outro lugar. Essa é a forma de sucesso. Então, finalmente, em 2010, ele foi nascido por a Queen de Inglaterra, e ele está agora pedindo a sua natureza para nós. E a única forma de colônia é o Sr. Salvador. Então, por favor, a colônia é o seu. Obrigado. 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 ... moleque duplica a long term fellowship, as well as any other fellowship from the Deutsch, I'm not going to say in German, a research foundation. I'm not going to try to say the word. Today, he's going to talk about RNA-binding proteins as modulators of coding and non-coding RNA pathways. Thank you. Along with Michel and Robert Huber, he received a Nobel Prize for Chemistry in 1988 for the determination applying X-ray crystallography of the first crystal structure of a membrane-bound complex of proteins and cofactors, called a photosynthetic reaction to sender found in a certain photosynthetic bacteria that is essential for photosynthesis. Dr. Eisenhower. So, guys, I'm going to go to the center of conveniences. Here at the end of the room, you can see. There are expositories, where the pedagogical companies present their products and equipment to sell for us, for us to do science. And here at the end of the room, there are the posters, where the students will present their work and the students who work in the field of graduation or degree or degree. Or the students who are in the postdoc will present their work here. Now it's empty, but the night is empty. It's empty for you. It's very empty. It's very empty. It's very empty. It's very nice. It's the most beautiful thing. um progresso infinito. E aí, rapaz, até as crianças estavam precisando do pôster. Isso foi uma atividade do pessoal do SBBQ, que pegaram as crianças de uma escola municipal lá de Força do Iguaçu, levaram alguns testes, alguns experimentos pra eles fazerem, então eles tinham que fazer os experimentos, então tinha coisa de microbiologia, bactéria da mão, esse tipo de coisa, e depois eles tinham que apresentar junto com o pessoal. Eu vou falar pra vocês que estavam apresentando melhor do que muito mais manjo. Professor Bruce Alves, ele é conhecido pelo seu pioneiro trabalho sobre a proteína complexa que permite a replicação de cromossomo em seres humanos, mas ele também é conhecido pelo seu trabalho na política de ciência e educação, e, em fato, Bruce é um pop-star científico e agora o livro do SBBQ, Molecular Biology of the Cell. Em seu livro, Bruce vai compartilhar seus insights sobre esse equipamento capítico. Professor Bruce Alves. Obrigado por essa iluminadora. Eu tenho certeza de que isso simula um monte de ciência para desenvolver novas ideias e novas novas ideias. Exatamente. E também, o povo também mudou suas ideias. Então, eu sou muito honra de chamar o professor Hugo Massione, do Presidente do ABB, para fazer uma honra de chamar o professor Hugo Massione. Obrigado. 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 Então é isso aí pessoal, isso foi o vídeo de hoje, nosso congresso básico. A gente vai todo ano. Se você gostou do vídeo, clique em curtir aí embaixo, pra poder mais pessoas poderem ver o vídeo. Se inscreve no canal pra receber atualizações por e-mail e compartilhe nas redes sociais pra esses amigos querem ver, beleza? E daqui a pouco a gente está de volta. Espinho, mano, bravo.